Primeiro, estão naquela era, não é? Sobem ou sobem, ok. Lá de cima, sobem, sobem, mas na vidinha. Depois olham, e olham para lá, para cima ou para baixo? Para baixo. Os pensamentos anteriores já eram negativos, pois olham para baixo. É uma notícia que já estava lá à espera. Depois vão a pensar, tenho que perder 3 quilos, vou ter que deixar comer aquelas tatas fritas, tenho que deixar isto, é tudo perdido. Reparem, este brinquedo aqui é um brinquedo negativo, de perda, sobretudo colocado em ginásios. Por oposição, se eu começar a pensar nas elevações, eu olho para onde? Para baixo ou para cima? Para cima. Nós sabemos que se eu quiser mudar o meu estado emocional, eu mudo a minha fisiologia, se eu mudar a minha postura, eu já estou a mudar o meu estado emocional. Nas elevações eu olho para cima. Se eu começar a fazer trabalho funcional, para ser capaz de fazer uma elevação, ou duas, ou três, eu tenho processos positivos, essencialmente. Porque ninguém, não vou me focar em, deixa de comer isto, deixa de fazer isto. Não faças, tem tudo para baixo, para baixo, para baixo. Pessoal com um fraco autoestima e metê-lo mais para baixo, uma gente com mais valdades em partes, calcar e mandar-nos para a rua. E nós temos que ajudar. Por isso, se alguém quer perder gordura ou peso, eles falam em peso, sim senhor, vamos pegar, agarrar-nos a uma coisa positiva, agarrar-nos à funcionalidade. Quanto é que corre? Mil metros? Se for capaz de correr dois mil ou alguma coisa vai acontecer ali. O que peso é que levanta do chão? 50 kg, quantas peticões, quantos bordes fazes, quantos agachamentos fazes? Melhorar tudo isso, no sentido positivo. Estabelecer objetivos de melhoria, objetivos de mais e não de menos. Porque objetivos de peso é assim de menos, 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 menos. Pum, pum, pum. O nível cedo na publicidade é coca-cola, 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 repetir, repetir, gravar. Aqui é gravar o negativo. Fraco, mau, perder peso, comer menos, cortar. Já pensaram nisso? É um negócio que estou a dar a volta do medo. Eu gero medo na pessoa. Cuidado! Cuidado! Se fizeres isso, vais aumentar a massa musculaire. Ficar grande! Cuidado! Ah, então o que é que eu faço? Ah, eu tenho aqui o produto exato para ti. O primeiro género é criar uma necessidade. Depois eu dou a resposta. Tchau! Tchau!